Fala galera, estou aqui com o meu brother Thiago Fergui, que é francês, né? E ele está fazendo a visita aqui no Rio, em prestigiar a gente aqui na escola, reconhecer o espaço aqui na Starding, e já está voltando quando? Janeiro, eu volto com frio. Pô, ele está no Canadá, tem 6 anos, é isso? É, já estou no meu 6º ano, 5 anos completos. Bom, então vou falar rapidamente aqui para quem não conhece o Thiago, um saxofonista pesadíssimo. Se você não conhece ele, eu acho que o cara pode conhecer mais que você. Tem que saber, né? Não, eu tenho até minha página de artista no Facebook, mas se não, é só quando eu entrar no YouTube e colocar meu nome, eu tenho algumas coisas. Thiago, TH, né? TH, Fefe. Fefe, tem um acentozinho, né? É um acento agudo, é muito bom. Mas beleza, eu queria falar um pouquinho, Thiago, o que que levou ele a pensar em ir para o Canadá, já está lá há 6 anos, foi fazer mestrado, já emendou um doutorado. Acho que a gente pode usar esse tempo aqui, cara. Então, conta a tua perspectiva de carreira de músico voltado para a academia, né, cara? Sim. Por que que você quis projetar esse tipo de carreira? Como que você tem calgado isso? Quais são as oportunidades que você vê de mercado para quem procura, assim, dentro da academia, assim? É. Então, a questão é o seguinte, né? Acho que todo mundo quando começa a fazer música, pensa em ser músico, né? Fazer show, tocar em diferentes projetos, gravações. E no meu caso, a ideia de entrar de nós para a academia veio com uma certa preocupação, né? Bom, com a vontade de melhorar, de estudar, né? Que isso é uma coisa que eu acho que faz parte de todo mundo que quer desenvolver uma linguagem, um estilo, né? E aí foi a questão de eu pensar num plano B, como carreira, né? Então, assim, a possibilidade de ensinar, abrir outras portas e, enfim, eu acho que é uma coisa que é totalmente compatível com a vida do músico, né? Assim, você pode dar aula de manhã, de dia e à noite tocar, né? Então, uma coisa ainda não impede a outra. Então, eu fui para o Canadá. Eu tinha feito um com o meu bacharelado aqui no Rio de Janeiro. Quando eu terminei, eu fiquei há vários anos trabalhando com músico profissional, ensinando, dando aula de escolas e tal. E, enfim, fui para a França, fiquei um tempo lá. E depois eu decidi voltar a estudar nessa na universidade. Aí eu pesquisando na internet, eu achei uma universidade no Canadá que tinha um programa que me interessava. Eu mandei meu material, foi aprovado e fui para lá. Já levou algum tempo de burocracia lá. Foco em performance, né? Performance, em jazz performance. Isso é interessante até dizer, assim, porque muitas vezes as pessoas veem... Porque é uma área de... Na música é difícil você ver um cara PHD. É uma coisa rara, assim, né? Diferente se você pensar em qualquer outra área. Economia, medicina, né? É meio que um trajeto bastante conhecido, assim. E é interessante porque a gente, quando a gente pensa em uso PHD, a gente pensa um cara que se distancia dos instrumentos. Exatamente, é verdade. Então, na verdade, o seu foco de estudar exatamente no PHD é se transformar, na verdade, em performance melhor, em performance melhor. Exatamente. E é interessante. Então, fala um pouco sobre isso aí, cara. Porque quer um foco em tocar, né? Em tocar, é. Eu, quando decidi continuar os meus estudos, a única condição que eu impus seria que os estudos tivessem contato direto com o instrumento, né? Muita gente vai fazer um mestrado, um doutorado em outras áreas da música, como musicologia, né? Etnomusicologia, ensino da música, etc. E quando eu vi a possibilidade de fazer em performance, eu falo assim, poxa, é isso que eu quero, né? Vou poder continuar a desenvolver o meu play, né? O lance de tocar, sem deixar de mão os dois lados. Então, vai ter a teoria junto com a prática e vou continuar tocando. Uma coisa não vai afastar da outra. E como eu não consegui encontrar uma instituição no Brasil que pudesse oferecer, né? Esse tipo de serviço... Continua não tendo, né? Continua não tendo, infelizmente, né? O mestrado em performance não existe, né? Não existe, né? Doutorado, menos ainda, né? Então, me senti obrigado a sair pra poder dar continuação a esse objetivo, né? Hum, hum. E tu também tá dando tudo certo. Eu continuo fazendo meus projetos lá, tocando o projeto dos músicos. Então, eu tô conseguindo conciliar e tá indo tudo bem, tudo bem. E você se vê daqui a dois anos, você termina aqui em um ano e meio? Então, daqui no máximo um ano. Até o final do ano que vem eu acho que eu termino. E você se vê, então, em 2018, o quê? Dando aula numa universidade? É. A expectativa é essa, né? Agora, abrir vagas, né? Vou ter que abrir digital e aí você tem que bater a concorrência, vai ter outras pessoas procurando a vaga também. E aí, se tudo der certo pra mim, eu consigo uma vaga, né? Mas isso é um pouco uma loteria, sempre que alguém tem que abrir uma vaga, né? Na instituição. Também não é tão simples, mas uma coisa é fato, né? Pra ser professor, professor lá fora, você tem que ter um doutorado. Então, vou fazer. É, não. É aquele lance. Às vezes as pessoas me perguntam muito pra mim. Pô, vou você tocar pra caramba? Você precisa ir pra birthday? Eu falei, cara, você não precisa ir pra lugar nenhum, bicho. Você pode ficar no teu bairro, cara, e ter excelente museo, um ambiente maravilhoso. E isso ser suficiente pra que você desenvolva, né? Exatamente. Vai depender muito mais da motivação da pessoa que qualquer outra coisa, né? Eu acho que você ir pra algumas instituições, você vai ter, talvez, boas ferramentas, né? Tem pessoas com uma boa pedagogia, com um bom material. Você talvez não vai ter que dar tantas voltas pra encontrar tudo que você precisa. Mas hoje em dia, tá com a internet, facilita muito. É. E depende muito da garra da pessoa de, todo dia, cavar o conhecimento, né? Estudar, isso aí não pode parar muito. É, enfim. E também, né, cara, quando você pensa em carreira, até uma carreira de músico, que é uma carreira de músico que é muito difícil, quanto mais elementos que você tem pra oferecer, opções, né? Porque tem coisa assim, que só com o mestrado ou doutorado você consegue. Sim. Então é o seguinte, você já elimina aí vários concorrentes por ter isso, né? Sim. É agora, é um caminho duro, é um caminho que tem que gostar também. É, exatamente. E eu acho que o mais legal também de você buscar dessa formação de pós-faculdade, é você também conhecer pessoas de uma vivência diferente, né? Sim. Que tem uma percepção diferente do mundo, né? Não é só de música, né, cara? É verdade. Percepção do mundo, a mentalidade diferente, tal que seja superior ou inferior. Sim. E você poderia exatamente isso, eu acho que a música tem muito disso. Você falou, poxa, eu dou minha aula na faculdade e a noite eu vou sair pra tocar com os músicos. Exatamente. Porque o cara nem segundo grau terminou, mas... Exatamente. E as vezes você toca até com os professores também. Sim. Então é muito legal. Então a música, ela tem essa flexibilidade que é muito interessante, né? E os próprios professores, às vezes, vão pras jam sessions. Então você... É um caldeirão, né? É uma troca muito interessante, né? É musical, cultural e... Pô, essa é uma coisa que eu acho, né? Muito bom. Pô, então, galera, é só um bate-papo rápido. Se você quiser, siga lá na fanpage Ponte Água e você vai... Inclusive, se você seguir agora, você vai ver se ele passa a passo até o... Se você terminar, me curte, né? Isso é isso, galera. Grande abraço aí, Deus abençoe. Até mais, gente. Valeu. Tchau, tchau.